O Superior Tribunal de Justiça impõe limites à greve de policiais federais. Uma das determinações é de que os portos e aeroportos devem manter 100% das atividades de plantão. O ministro do STJ, Herman Benjamin, reconheceu a importância do direito de greve dos trabalhadores, mas ressaltou que a Polícia Federal tem o papel de preservar a ordem política e social e garantir a segurança do país. Por isso, concedeu liminar para impor limites à greve, que começou no início do mês de agosto. Além dos portos e aeroportos terem que manter 100% das atividades de plantão, 70% dos serviços nas atividades da Polícia Judiciária de Inteligência e em unidades de fronteira devem ser preservados. Na Polícia Administrativa, 50%. Caso esses percentuais mínimos não sejam cumpridos, A Federação Nacional dos Policiais Federais está sujeita a multa diária no valor de R$ 100 mil. O pedido para estabelecer limites ao movimento grevista foi apresentado pela União, que defendeu a necessidade de manutenção das atividades em porcentuais adequados à essencialidade de cada serviço pelo órgão. Também alegou que há evidente risco de dano para o Estado e sociedade caso a paralisação continue. O STJ vem reconhecendo o direito de greve dos servidores, mas tem imposto limites ao exercício, com a finalidade de manter a continuidade do serviço público.